Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço a todos vocês. Oi gente, eu estou fazendo aqui esse vídeo para falar com vocês sobre mau cheiro em banheiro, ok? Se você não fizer uma boa encanação, vai sair aquele mau cheiro no banheiro. Não sei se você já foi em algum lugar e viu aquele mau cheiro no banheiro. Às vezes, gente, vem da tubulação, dos canos, ok? Gente, eu fiz aqui um vídeo e teve alguns comentários falando que eu tinha que pôr a água do lavatório, gente, aqui na caixinha sofonada. Beleza, a caixinha sofonada, ela vem com essas três opções para você pôr os canos que vêm do lavatório. Eu coloquei aqui esse cenário porque eu quero dar a minha explicação. A norma sugere que você ponha a água do lavatório na caixinha sofonada. Mas por que eu não coloquei? Vou explicar para vocês. É bom que ponha. Vocês podem economizar. Esse cifon aqui, mesmo que ponha, você vai ter dois bloqueios. Vai ter o bloqueio da caixinha sofonada e o bloqueio do cifon. Mas, gente, nota-se que aqui nós temos uma saída de duas polegadas, que a gente chama aqui. É o famoso 50. E esse aqui, gente, é o de 40, que é esse cano aqui, ó. Primeiro lugar, gente, eu não gosto de pôr na caixinha sofonada. Eu, gente, não aconselho ninguém que não ponha. Eu faço assim, é o meu jeito de trabalhar. Vou falar por que eu não fiz assim. Primeiramente, aqui, gente, esse cano aqui, ele é um cano de 50. Eu coloquei diretamente no esgoto. E aqui, gente, só tem entrada para 40. Esse cano de 40, gente, é muito fácil de entupir. Ele é um pouco fino, certo? Então, se não tiver muita caída, aqui não tinha muita caída. Por isso que eu não coloquei, ok? Mesmo que o cheiro venha, gente, esse cifão, gente, ele vai ser... Ele é um cifão sofonado. Para quem não conhece, ó, ele vem assim, ó. Aí você vai esticar aqui, gente, e vai fazer a volta que você tem. Ele vai descer aqui, ó, e ele vai subir, gente, até o lavatório. Portanto, gente, vai ficar aqui uma cerca de, ó, uma cerca de 12 centímetros com água. Então, mesmo que o cheiro venha aqui, gente, esse ar com mau cheiro não vai ultrapassar que esse cifão, gente, ok? Isso não tira, gente, não tira o legal de pôr aqui, ok? Essa, vê essas conexões. Se você puder, pôr a saída do lavatório aqui vai ser legal. Mas se caso você não colocou, gente, o cifão, ele vai bloquear. Aqui em cima vai rosquear na cuba do lavatório. Então, vai ficar, ó, a água, a água vai descer aqui, né? Então, a água vai parar aqui e aqui, nível, vai parar nesse local aqui, ó, na altura da minha mão, ok? Tô com a luva suja, gente, porque eu trabalho muito com cola, e aí a cola pega e vai ficando suja. Tá bom, gente? Vocês entenderam? Então, é assim, gente, o cano do lavatório, se você, por acaso, esqueceu ou não der pra pôr esse cano aqui, esse cano que vem aqui na caixinha, só falar do seu banheiro, Ok? Esse cifão vai garantir com que você não sofra com mau cheiro no seu banheiro. Lembrando, gente, a norma sugere que você exponha nessas três entradinhas aqui a água do lavatório. Ok? Tá legal? Então, um forte abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Você ajuda muito quando você dá o seu like, quando você comenta e quando você se inscreve no canal. Um forte abraço, agradeço de coração. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau. Fui, tchau.